Will Hot Wheels Blumenau Qual foi a maior caminhoneta de 2020? Olhando um pouco meus minis aí de 2020 Quando principalmente eu abri essa Sand Blaster aqui que tá borla Eu me perguntei, poxa, mas qual a maior caminhoneta que foi lançada? Porque eu já achei essa da bola aqui enorme, né? Então aí eu comecei, tirei as maiores caminhonetas e fui comparando ali uma com a outra Pra descobrir qual a maior Uma das maiores que foi lançada foi essa Toyota Baja Truck Já é maior em relação aos outros minis Vamos botar aqui uma ciclone aqui do lado Ela já praticamente passa por cima Bom, já é um carrinho grande Muito utilizada em Rally Rally Paris Dakar foi famosa Veio com uma pintura laranja muito bonita Esse mini aqui Os detalhamentos dela Veio bem caprichado Mas ainda assim No meio do ano foi lançado essa 2020 Ela é um carro muito grande Uma caminhoneta muito grande Já vi pessoalmente Realmente é enorme esse carrinho Esse carro aqui E como um Mini também Ela é grande, maior Ela quase chega a ser do mesmo tamanho da Toyota Baja Truck Mas ela é um pouquinho maior Vou botar uma do lado da outra Você vê que ela é um pouco maior Já são gigantes, né? Vou botar de novo a ciclone aqui do lado Só para ter uma comparação O carona O carona E o... Você consegue ver por cima da... Do capô, né? Tá? Da ciclone Mas ainda assim Esta... Sandy Blaster Utilizada também para Rally Ela é gigante Olha só Ela fica praticamente com... Na altura da porta Do vidro da outra caminhoneta Praticamente na altura do vidro Significa que o piloto aqui Está olhando aqui por cima, né? Dela Enorme Olha só Gigante mesmo Vamos botar de novo a nossa ciclone Só para servir de... Olha só Quase dá para abrir a porta por cima dela Olha só Mas ainda Para ficar maior ainda Achei que esta já era maior Nós temos aqui a Toyota Tundra Modelo em homenagem As Olimpíadas de Tóquio Então esta aqui Ela é gigante Esta aqui é maior ainda Praticamente os faróis de cima do teto dela Bate aqui na janela Olha só Gigantesca Também muito detalhada Deixar ela aqui para focar Então é isso aí Vamos botar Elas Uma do lado da outra Para a gente ver o tamanho Todos estes foram minis Que foram lançados em 2020 Esta Tundra aqui Ela foi lançada no finalzinho de 2020 É considerada em 2021 Mas ela foi fabricada mesmo em 2020 Se olhar no verso Olha só o tamanho delas aí Escadinha Em vez de fazer torre Vamos fazer uma escadinha aqui de caminhoneta Caminhoneta Então é isso aí pessoal Vou botar a grandona aqui Na frente como destaque As maiores caminhonetas Que foram lançadas este ano É isso aí, valeu!